Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês duas receitinhas de sabão líquido caseiro, tá bom? A primeira receitinha que eu vou mostrar para vocês aqui a seguir é com apenas dois ingredientes e a segunda receitinha é com três ingredientes. Gente, é maravilhoso, muito fácil de fazer, vocês vão amar. Quem é novo por aqui seja muito bem-vindo, quem não é inscrito aí, gente, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo por aqui, tá bom? Aqui no canal eu posto de tudo, eu posto vida na roça, receitinha, brincadeira, desafio, eu posto de tudo, de tudo, se você imaginar eu posto aqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. E hoje eu vou postar para vocês um sabão caseiro maravilhoso que rende muito e é super econômico. E para começar, vocês vão adicionar em um recipiente grande um litro de água bem quente e 300 gramas de sabão em pó de sua preferência. E é só misturar bem até que o sabão em pó se dissolva por completo. Agora em outro recipiente, vocês vão adicionar dois litros de água em temperatura ambiente. Vocês vão adicionar dentro dessa água três unidades de detergente da sua preferência, tá? O tipo do detergente não vai mudar em nada na receita, somente a cor. Tipo assim, se vocês colocaram um detergente vermelho, a receita vai ficar vermelha. Se vocês colocaram, igual eu estou colocando aqui o verde, vai ficar verde. Não vai alterar em nada, só a cor, tá bom? Agora, gente, depois de adicionar os detergentes, é só misturar muito bem. Gente, o segredo é misturar bastante, porque senão não vai ficar bom. Ele vai cortar. E agora, vocês vão pegar água de sabão em pó que a gente preparou e vai misturar muito bem para não ficar nenhum grão de sabão em pó. E feito isso, vocês vão misturar com o detergente e aí que acontece a mágica. Porque na hora que a gente mistura os dois, já vira sabão líquido, ó, a consistência. Depois que misturar, já fica na consistência. E aí, para o sabão ficar mais azulzinho, vocês vão adicionar corante azul líquido. Mas é se vocês quiserem, não tem necessidade, tá bom? E também, vocês adicionam uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ele tem a função de clarear, branquear e limpar a roupa. Gente, olha isso, a consistência que fica esse sabão. Nossa, e já está pronto para o uso. Vocês também podem adicionar 150 ml de amaciante. O amaciante é só para dar um cheirinho mesmo, tá bom? Na roupa. E se vocês não quiserem, não precisa colocar. Agora, gente, nós vamos fazer aqui o teste da espuma para vocês verem. E olha aqui a espuma que faz. Muito, muito bom mesmo, gente. Faça em casa e depois vocês me falam aqui nos comentários se vocês gostaram. Porque, gente, é maravilhoso. Minha mãe sempre faz esse sabão. E vamos para a segunda receitinha de hoje. Vocês vão começar adicionando 3 litros de água em temperatura ambiente e em uma vasilha grande, viu, gente? E em seguida, vocês vão adicionar 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Como eu já falei, né? Ele tem a função de clarear as roupas e também ele elimina odores e vai estar aí potencializando o nosso sabão. Tem que misturar muito, muito bem até que o bicarbonato se dissolva na água, tá bom? Em seguida, vamos precisar de 2 detergentes da preferência de vocês. A cor e a fragrância, vocês que escolhem. Tipo assim, ó, essa receita vai ficar branca porque o detergente é branco. Se vocês colocar verde, vai ficar verde, como eu já disse na receita anterior. E tem que ir adicionando o detergente aos poucos, dessa forma, e misturando esse passo. É muito importante, gente. Muito importante mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em seguida, vamos precisar de álcool, pode ser qualquer álcool líquido que você tiver na sua casa. Vamos utilizar 100ml e também uma colher de sopa de sal no álcool. E vocês colocam no álcool pra poder dissolver direitinho. O sal, ele tem a função de realçar as cores das roupas coloridas, né? E vai adicionando aos poucos e ir misturando, tá? O segredo é esse, ir misturando bem. Misture todos os ingredientes bem. Gente, em seguida, vocês adicionam uma tampa desse limpador perfumado. Você pode estar usando o da sua preferência. Pode ser aquele koala também, que ele é muito bom, o cheiro é maravilhoso, né? E é só misturar, gente. Misturar, misturar, misturar. Vocês também podem estar substituindo o limpador perfumado por amaciante. Vocês que escolhem. E o sabão líquido já está pronto. Olha só, gente, a consistência. E agora, nós vamos fazer o teste da espuma, tá? Fica um cheiro muito bom, gente. E também vai depender da fragrância que vocês usarem aí em casa, né? Ele espuma muito e limpa muito bem a sua roupa. O cheiro, meu Deus, que fica na roupa é maravilhoso. E sem contar que vocês economizam muito, né, gente? Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, gente. Não se esqueçam do like, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!